Porque nós temos convidado hoje, 14 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público e para falar deste importante órgão que eu recebo aqui, o Antônio Carlos Garcia de Oliveira da Primeira Promotoria de Justiça de Três Lagoas. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Estamos à disposição. Muito bem. Para a gente começar o nosso bate-papo, né? Por que essa data é tão especial? É, porque a instituição do Ministério Público, realizada já há tanto tempo, né? Desde praticamente os primórdios aí da humanidade, a gente já existiam, né? Os defensores do povo, os defensores da lei. E a partir da República, a criação da República, nós começamos a ter uma instituição que efetivamente fizesse esse trabalho, né? Em prol da população, em prol de todos aqueles que são menos favorecidos, em prol daqueles que não possuíam condições de buscar um órgão que fizesse esse trabalho. em mil novecentos e oitenta e oito, eu acho que foi a coroação desse trabalho do Ministério Público, onde lá no artigo cento e vinte e sete e posteriores artigos, o Ministério Público foi guindado a praticamente um poder, né? Nós não somos um poder, o Ministério Público não é um poder, mas é uma instituição que, dada a sua independência, unidade, indivisibilidade, ela acaba exercendo a sua atividade com muita força, né? Basicamente, defendendo a população de uma forma geral, contra todos, contra quaisquer que sejam aqueles que ofendam os mínimos direitos das pessoas. Uma visão da população, o Ministério Público tem o papel de promover a justiça, e esse deve ser o entendimento da população. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse pra nós, realmente, né, como é que o Ministério Público atua em conjunto, em prol, na verdade, da população. A instituição do Ministério Público, ela é dividida em fatias, em partes, né? O nosso trabalho é dividido entre colegas, entre promotores, em todo o Brasil, é assim que funciona. Nós temos divisões dentro do Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? E, diante disso, nós vamos realizando as atividades de defesa dos direitos das pessoas, fazer justiça é exatamente dar o direito que cada um pertence. Nós pensamos, então, que a população deve estar longe de violência, então o Ministério Público tem que trabalhar pela tranquilidade da população, colocando aqueles malfeitores na cadeia, nas prisões, enfim, fazendo o seu trabalho. Assim como também, quando você observa a ausência do direito, por exemplo, do idoso, aqueles que não fazem um trabalho correto com o idoso, e nós sabemos que o nosso país hoje praticamente tem uma população extremamente avançada de idosos, nós iniciamos um trabalho de defesa do idoso, iniciamos esse trabalho até pelos prédios, né? Pela mudança da arquitetura dos prédios, né? A defesa daqueles que tem que andar pelas calçadas, pedindo as pessoas pra que fizessem calçadas adequadas, isso consta do código de posturas. Então, quando foram realizados os códigos de posturas, a gente estava presente, né? Junto das câmaras municipais, solicitando que fossem feitas esse tipo de defesa, assim como a defesa do meio ambiente hoje, que é a palavra, a palavra-chave hoje, a defesa do, da defesa da população mundial. O Ministério Público hoje, mundialmente, está realizando um trabalho junto a todos os organismos mundiais, no sentido de dar o direito de sobreviver no planeta, né? Esse é o direito de justiça de cada um das pessoas, porque nós não estamos fazendo a lição de casa, né? Infelizmente, né? É, a não reciclar materiais, a não plantar aquela árvore lá na porta da sua casa, a não colocar a permeabilidade lá na sua obra, a procurar defender a população de uma forma geral, do que vem acontecendo, né? De um e meio graus acima da temperatura média mundial. Então, nós, do Ministério Público, a gente procura fazer justiça nesse sentido. Não só, não só esses, somente essas informações, só esses dados, né? Que eu passei. Mas uma série de outras informações, como fazer a defesa da criança ou juventude, agressões relativas ao racismo, né? Essa transversalidade hoje que vem sendo adotada pelo Ministério Público é muito importante, porque o Ministério Público está se observando que existe uma fórmula diferente de fazer a defesa da população, que é se aproximar dos outros órgãos que têm as suas obrigações. Então, se um órgão de saúde tem uma obrigação e um outro órgão tem a outra obrigação, então o Ministério Público entende que tem que jogar com todos esses artistas na relação para que procure dar a essa população a defesa que tanto ela pede. Eu estou conversando com o promotor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, porque neste 14 de dezembro comemora-se aí o Dia Nacional do Ministério Público. O Ministério Público se faz presente aqui em Três Lagos há quanto tempo? Ah, nós temos o Ministério Público praticamente desde o... Praticamente não, exatamente desde o nascimento do Estado e já existiam também os promotores antes do Estado de Mato Grosso do Sul, né? No Estado de Mato Grosso já existiam aqui que eu conheço pelo menos dois promotores, né? Os juízes moravam no fórum e existiam dois promotores que hoje já estão aposentados, né? Eu lembro de um deles, que é o doutor Ovidio Pereira, que foi meu procurador-geral lá em Campo Grande. Então ele era um dos herdeiros aqui do Mato Grosso do Sul e que trabalhou muito pelo novo Mato Grosso do Sul e pelo novo Ministério Público que foi criado aqui no Estado. O senhor contando um pouco aí dessa história, eu fico me remete a imaginando como que o promotor não trabalhava naqueles tempos, hein? Praticamente estava ali incisivo junto com a polícia. Olha, esse trabalho, ele é um trabalho que, apesar da gente não ter... Eu sou dos velhos tempos do Ministério Público, né? Do Estado, tenho 33 anos de carreira, então eu sou do tempo da máquina de escrever. E hoje a gente se depara com essa sucessão de melhoras, né? De evolução, melhorias que o Ministério Público recebeu. Assim como também o Judiciário recebeu, né? Nós somos parceiros, integrantes da mesma roda. Eu sempre falo, nós, defensores públicos, OAB e também o Poder Judiciário, nós fazemos parte da mesma roda. Então nós temos que trabalhar todos em prol de uma só finalidade, né? Se é pra fazer a justiça, temos que fazer a justiça todos esses organismos irmanados pra que a população seja bem recebida. Assim a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, né? São os órgãos que nos apoiam e nos dão praticamente todo o trabalho que a gente realiza durante os nossos dias, nós temos que trabalhar com eles de braços abertos exatamente pra dar a tranquilidade que a população pede. Aqui em Três Lagoas, promotor, são quantas promotorias? São nove promotorias. Das nove promotorias, elas são divididas em funções, né? As funções, nós temos quatro, cinco promotorias criminais que trabalham bastante, bastante por conta dos fatos criminais que a gente tem diariamente, né? Infelizmente a gente ainda tem muita situação de violência doméstica, a gente tem muita situação de furtos, por exemplo, e algumas até mais graves como os homicídios e outros, né? Roubos, etc. Mas nós temos os promotores da infância e juventude, temos o promotor do idoso, que cuida da área do idoso, temos a promotoria do consumidor, e a minha área praticamente é o meio ambiente, urbanismo e meio ambiente, né? E cada promotor também tem uma área dentro do judiciário, uma área que é dividida entre os promotores. Promotores, por exemplo, da família, atuam na família, um outro promotor atua numa área livre, né? De outros casos, um do patrimônio público, nós temos o promotor do patrimônio público que cuida dessa área. Enfim, são divisões dentro da carreira que acabam por facilitar um pouco o trabalho do promotor. Aproveitar, então, a sua participação, já que o senhor falou que está à frente aí da pasta do meio ambiente, que também é uma pasta importante, inclusive hoje nossos ouvintes e telespectadores, né? Lembrando a importância da árvore, né? Porque a gente vê aí uma grande desmatação, principalmente na área urbana, as pessoas tirando árvores e não plantando novamente. Mas o meio ambiente não é apenas árvore, mas sim num contexto geral, onde a gente se vive. Como é que o senhor tem analisado, como é que a promotoria tem acompanhado essas questões ambientais aqui em nosso município? É assim, dado o fato de a gente estar aqui há muito tempo, já há mais de 20 anos em Três Lagoas, nós debelamos os principais problemas existentes, né? A gente tinha muito problema de toda a ordem, né? Invasão de calçadas, uso indevido de áreas verdes, doação de áreas verdes para terceiros, loteamentos mal realizados, mal feitos, né? Enfim, nós acabamos por debelar esse problema. Esse é um problema que hoje nós não temos mais. graças a Deus, né? Mas a gente ainda tem um problema sério, por exemplo, da ausência de, praticamente, do verde junto à população. A gente ainda tem muitas calçadas que não possuem qualquer tipo de árvore. Então, a gente precisa atualizar um pouco a população. Nós temos ainda o problema da resclagem de materiais. Então, a nossa recicladora lá, Arara Azul, que fazem parte lá, 22 famílias, ela recolhe praticamente um décimo do material reciclável que o município poderia gerar para aquela associação. Então, a gente observa que muito material ainda reciclável, material que você retira da natureza, né? Então, se você retira da natureza e você joga no lixo, achando que aquilo é lixo, a gente observa que nós temos que trazer novas áreas, nós temos que criar novas áreas de exploração, né? De minérios, de materiais, né? Do alumínio, do ferro, do vidro. Então, hoje a gente tem papel, né? O próprio papelão, papel. Então, que a gente pode, ao invés da gente jogar fora, achando que aquilo é lixo, jogar com o lixo orgânico, junto com garrafas, etc. A gente pode fazer uma separação e botar na porta de casa, né? Bota na porta de casa com um saco diferenciado lá, um saco verde ou azul, que você vai ter facilitado a vida do planeta. Não pense que você está ajudando só a associação Arara Azul. Você está ajudando o planeta a sobreviver. Eu sempre falo que a gente está no limiar de uma situação muito séria no planeta. A elevação das temperaturas do planeta, de uma forma generalizada, está criando situações graves, terríveis para o planeta. E quando se gera a situação para o planeta, o próprio planeta te dá a resposta, né? Então, quando você vê hoje mares invadindo áreas públicas, como avenidas, né? Os mares invadindo lugares que nunca foram derrubados, né? Ali na região, por exemplo, do Nordeste, a gente observa isso. Os mares estão aquecendo. Quando você encontra morte de animais, de baleias, morte de golfinhos em grande quantidade, isso são os maus sinais. São os péssimos sinais de que a gente está destruindo o nosso planeta. Então, a gente pode achar que tudo isso é bonito, mas a gente está diante de uma situação muito grave. Eu aqui em Três Lagoas, juntamente com os prefeitos, nós procuramos fazer um trabalho, assim, de forma comum. Procuramos trabalhar, assim, relacionado diretamente ao Ministério Público, à promotoria de justiça, de uma forma geral, para que a gente pudesse trazer coisas importantes. Por exemplo, o Ateio Sanitário Três Lagoas. Então, o problema do lixo, de uma forma geral, é muito sério e muito grave em todas as cidades brasileiras. Então, no Mato Grosso do Sul, hoje, praticamente, a gente só não tem ateus, podem acreditar, mas é só na região do Pantanal. Corumbá, Ladário, a gente não tem lá ateus sanitários, é uma situação muito séria. Agora, logicamente, outras cidades do estado de São Paulo, outras cidades aí de Minas, de Rio de Janeiro, etc., você não vai encontrar. Três Lagoas tem, já está se instalando a terceira estação de tratamento de esgoto. Outra situação altamente favorável à sociedade, à população local. Então, isso, para nós, é assim, são sinais, ótimos sinais, de que nós, aqui em Três Lagoas, nós trabalhamos direito. Sabe, a gente fez um bom papel, um bom trabalho. Então, como nós temos cidades ainda que jogam esgoto diretamente nos canais, aí nos córregos e rios, e não são poucas as cidades, se você for para o estado de São Paulo, você vai encontrar uma quantidade expressiva ainda de cidades fazendo isso. para nós, a gente já está evitando esse problema de a gente jogar o esgoto in natura nos nossos córregos e rios. Isso é uma coisa importante. Ligação de água. Nós temos 99% de ligações de água em Três Lagoas. Então, também significa que a população, de uma forma geral, ela vem sendo municiada, né? Desse líquido importante, dos mais importantes que nós temos no mundo, no planeta, que é a água. E está a escassez, né? Isso, cada vez mais. E cada vez mais está escasso, e um costume, uma cultura que as pessoas têm aqui no Mato Grosso do Sul, que deve ser praticamente extinto, essa questão de lavar a calçada. Oh, meu amigo, esse negócio de ficar com a mangueira horas em horas ali, lavando a calçada. Meu amigo, é bom você abrir do olho. Principalmente dos poços, viu? Tem muita gente aqui que tem poço, no fundo do seu quintal, e acha que o poço, ele é inesgotável, tá? Muito pelo contrário, né? Usa nas piscinas, enche piscina todo dia, toda semana enche piscina com água, água de poço, e acha que aquilo está fazendo uma grande coisa, jogando água no meio da rua. Então, é outra situação que nós vamos enfrentar aí pela frente, também, com relação aos poços de Três Lagoas. E essa questão aí, essa questão do meio ambiente, você já começa a sentir na pele, a partir de hoje, tá? Esse aquecimento aí, é tudo consequência da não preservação do meio ambiente. Bom, eu conversei aqui com o promotor de justiça, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, são assuntos que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque realmente é de grande relevância, não só para o Brasil, para o Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente para Três Lagoas, porque hoje, 14 de dezembro, é comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público. Eu quero agradecer a presença do senhor aí, e cumprimentar todos os promotores de justiça do nosso Estado, né? A nossa saudação, e dizer que o Grupo RCN sempre estará de portas abertas para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, doutor. Agradecer o Grupo RCN, dizer, agradecer, inclusive, também a nossa Secretaria de Meio Ambiente, que nos dá uma ajuda muito grande, e só mostrar a todos que nós temos, basicamente, no Estado do Mato Grosso do Sul, o melhor Ministério Público do Brasil. Nós recebemos agora, há poucos dias, dia 28 de novembro, nós recebemos quatro prêmios lá em Brasília, a respeito de projetos que tem o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul sobre transversalidade dos direitos fundamentais, sobre fiscalização de políticas dos recursos públicos, sobre sustentabilidade, e portais de apoio à investigação, etc. Então, eu só quero dizer a todos, né, que hoje o Ministério Público do Mato Grosso do Sul é um dos ministérios públicos mais respeitados do Brasil, e o dos que recebem os maiores prêmios. recebemos certificado do Conselho Nacional do Ministério Público sobre boa prática resolutiva e sobre defesa dos direitos fundamentais. Então, agradecer ao Grupo ESN mais uma vez pela oportunidade de mostrar quem é o Ministério Público do Mato Grosso do Sul a todos os brasileiros. Muito obrigado, um abraço. Muito bem, parabéns ao Ministério Público e nós, cidadãos, né, tem dois tipos de cidadão, aquele que escolhe a linha do bem e aquele que escolhe a outra linha aí. Quem escolhe a linha do bem torce e acredita muito neste órgão que promove a justiça.